E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Vamos continuar com a nossa série Abrindo Cartinhas de Banca Hoje vamos abrir dois pacotes de cards de Minions Meu Malvado Favorito 3 Mais uma coleção nova aqui no canal, que eu encontrei aqui na banca perto de casa Então vamos abrir e conhecê-la Começando aqui com a parte de trás Minions, Card Game, Meu Malvado Favorito 3 Se eu me engano é um filme de 2017 Então vamos virar aqui Tiramos o Turista Jerry Ele tem 1.350 de ataque, 1.770 de defesa O segundo aqui é o Gru Tem 3.190 de ataque, 3.430 de defesa Lembrando que se vocês quiserem eles nos duelos de cards, deixa aí nos comentários Vamos lá, virei aqui Aqui está como Minions Fazendo uma tatuagem aqui de banana O ataque é de 2.770 de defesa 3.100 E o último card do pacote é Outro Minions Ataque 2.900 e defesa 3.570 Legal Vamos abrir aqui o último pacote Tiramos aqui o Dave Ataque 2.790 E defesa 3.020 Vamos virar aqui Tiramos aqui o Bob Ataque 2.500 Defesa 2.930 Virou Tiramos o Cal Ataque 1.750 Defesa 2.250 E o último card do vídeo é Outro Bob Ataque 2.780 E defesa 2.360 Então vamos juntar aqui Mostrar todos os que vieram Vamos lá Meu Bob Cal Meu gato aqui Ai meu gatinho Bob Dave Minions Minions O Gru E o Turista Jerry Então é isso pessoal Esse aqui foi os Cards de Minions Meu malvado favorito 3 Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima O gatinho Tchau 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 Tchau